Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Vim trazer para vocês um vídeo hoje meio diferente de todos que vocês já viram aqui no Autogiro. É um vídeo onde eu me acidentei, rapaziada. Ó, umas caras aí, ó. Coloquei aqui um... aquele plástico de tatuagem, né? Porque foi uma tatuagem, só para tirar um pouco a queimação aqui que queima demais, certo? Aqui, sobe, sai lá no brioco, sai no brioco. Então, rapaziada, muita gente aí já está sabendo do acidente, que no último vídeo que eu postei lá, o Diego Cardin estava aqui, apareceu lá e eu peguei por você no Instagram. Então, para quem acompanha o Instagram, lembrando que o Instagram vai estar passando aqui, ó. Certo? Então, quem não acompanha o Instagram, vai lá, está todas as novidades lá, tudo que acontece em torno da minha vida está lá no Instagram. Então, lá o povo sabe que eu comprei uma moto nova, lá sabe de tudo. E por que que eu não trouxe essa moto nova para o canal? Não mostrei nada. Não fiz vídeo. Na verdade, eu fiz sim um vídeo, só que foi um vídeo privado só para membro, só para quem é membro. Eu não trouxe essa moto nova, rapaziada. Para quem sabe, a última moto que eu estava andando era uma S1000R, aquela S1000Naked. Eu acabei trocando a moto aí por uma S1000RR, né, que é a carenada. É uma moto nova, eu tirei zero na concessionária, uma em Londrina BMW. Eu não quis mostrar, mas por causa de povo falando que estava ostentando, é muita gente falando, ah, o Henrique está ostentando dinheiro, está ostentando não sei o que lá. Tipo assim, que eu não é uma moto dessa, todo mundo já sabe mais ou menos o valor de uma moto dessa, sabe que é uma moto cara, sabe que é uma moto mais cobiçada hoje, acho que dentro do Brasil e é uma das motos mais rápida e mais potente também no Brasil, né. Então, a galera aí, estava bastante gente comentando que estava ostentando dinheiro, mostrando de moto, eu acabei de comprar a Ninja 400, tal, 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 tal. Então, resolvi dar um tempo, é, não trazer a moto agora, entendeu? Então, por isso que eu não trouxe a moto, só postei no Instagram, porque o Instagram tem poucos seguidores, né, estamos aí chegando rumo aos 100 mil, em comparação ao YouTube que tem 500 mil. Então, é, 10% dos nossos inscritos no YouTube está lá no Instagram. Então, para quem acompanha lá no Instagram, quem segue nós, ficou sabendo da moto e ficou sabendo também do acidente, mas quem não ficou sabendo agora, está sabendo. Então, esse acidente, como aconteceu, rapaziada? A gente estava preparando, é, não, ele estava acertando a... Deixa eu dar, deixa eu dar só uma palavra aí. Pessoal, assim, um dos motivos a gente não ter mostrado a moto no canal, é que muita gente fala, ah, está desumilde, está perdendo a essência e tal. É, não é porque, assim, ele é titanzeiro que vai andar de titã com o resto da vida, tem que andar de titã com o resto da vida. Tenho certeza que todo mundo, todo mundo que tem uma titã, quando tiver a condição de ter uma moto maior, uma moto diferente, essa pessoa vai atrás de uma moto maior, de uma moto diferente. Quando ela tiver a condição para andar, para ela ver como que é, para ela ter essa, essa, essa sensação. Então, não é porque tem que andar de titã com o resto da vida para dizer que o cara é humilde ou que não é humilde, né? Na minha opinião, não tem nada a ver, porque quando você tem a condição de comprar uma moto que você tem vontade de ter, você tem vontade de ver como que é, você tem que realizar o seu sonho, né? Isso é aquilo que você gosta, isso é aquilo que você quer, beleza? E eu comecei na moto grande, comecei na CB1000, fui trocando de moto, e nunca gostei de ficar em nada, mas de que eu andei, que eu peguei a ninjinha, que eu comecei e tal, eu falei, cara, eu vou comprar uma RR, consegui comprar a moto, fazer o quê? 10 dias de comprar a moto? 10 dias de comprar a moto. Beleza, vamos voltar no assunto então. A gente tava lá testando a moto, o protótipo que ia correr com o Carlin, certo? O motor Twister lá, 470 cilindrado. Tava eu já, quando a gente tava acompanhando, tava com a M307, e eu tava com a RR, certo? Na verdade, tava assim, eu tava pra acompanhar a moto, e o Anahad tava pra? Gostar corrida. Gostar corrida. Gostar corrida. A ideia é assim, a ideia é assim, o Rick ia junto, pra acompanhar a RR e tal, os pontos, como que a M307, e eu tava indo junto, pro Neguinho tinha que ganhar de mim, na, com o Toca, a moto eu tive que ganhar 07. Então eram dois objetivos ali, eu tava ali pra correr, e o Henrique tava pra acompanhar ali, ter a moto de parâmetro de velocidade, os pontos na pista. E, o que que você achou da moto? Você gostou, RR? Ficou top, gente. Só nós mesmo, que tava junto. Só nós mesmo, que tava junto. Só nós mesmo, que acompanhar a moto, que vai saber, que vai saber o que tava na moto. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Morreu com 07, viu? Morreu com 07. Morreu com 07. Morreu com 07. Aí, rapaziada, a gente deu vários testes, a gente não teve como vir regular a moto no dinamão, porque isso era, tipo, de noite. Na verdade, a gente fez essa loucura aí de madrugada. E, por causa das revelações que teve aí, anteriormente aí, dos vizinhos, então a gente não ia ter como ficar aqui 10, 11 horas da noite, fazendo barulho no dinamão. O que a gente teve que fazer? Na beira da pista, e regular a moto. Então a gente ficava por longe de clê, vendo sonda, e mexia aqui, e mexia lá na beira da pista. Então, a gente deu mais ou menos umas 10 passadas na pista, né? Ó, a gente chegou na pista, na rodovia, por volta de uma meia-noite. Meia-noite. Até 4 horas da manhã a gente tava lá. A gente tava fazendo passada na pista ainda, pra fazer acerto do... isso? Da alimentação. Porque o carlinho já ia tá aqui no outro dia de manhã, né? Umas 9, 10 horas, ia tá chegando por aqui. A gente não ia ter tempo de mexer mais na moto no outro dia. E, rapaziada, na última puxada a gente deu com a moto, a moto ela começou a fazer um barulho, tipo um sintoma de pistão colado, sabe? E o neguinho falou, cara, a moto acho que colou pistão, só que tipo, ela não fez a ameaça de colar pistão, ela não deu falta a nada. Aí ficou assim, na forma, colou pistão, não fez bola de pistão, biela, não sabia o que que era. Aí o neguinho falou, cara, não vou correr, quer, a moto tá dando uma velocidade muito alta, é perigoso. Tá perigoso, gente. E peguei, falei, mano, nossa, vou embora rápido. Eu tava com a roupa da oficina, gente, eu sei da oficina, eu fui pra lá pro circuito. Isso era 4 horas da manhã. Eu sem blusa, de bermuda, com a roupa que eu trabalho normal, mano. No frio, tava no frio. Eu peguei ali embaixo, entra na bolha ali e vim embora, velho. Bau. Entrei na pista já, falei, nossa, que eu cheguei em casa logo, meu irmão, vou dar tudo que dá na moto. E vim, prrrrrrr, na moto. Como é que tá fazendo? Como que é o barulho? Aí, saia na pista e ae. Ae, 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 a, ae, ae, ae. Ae, 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 ae. O barulho está rapidinho, né, mano? Mas, moço, o barulho limitou aqui. Aí, rapaziada, naquele treino na pista que pareceu a primeira curva, tá ligado? Eu não tinha feito aquela curva correndo. Eu tava 202 por hora lá ali, naquela curva. Tá ligado? Aí tinha um carro, eu tava assim, beirando a mureta, que a pista ali tava na mureta no meio, Eu tava, tipo assim, vindo, beirando a mureta e tinha um carro do outro lado. Eu fiquei meio em choque, porque a moto começou a abrir, eu tava muito rápido, começou a abrir na curva. Eu fiquei com medo de bater no carro. Tipo assim, isso foi a malagem minha, eu que mosquei mesmo, tava de noite, não tava pra enxergar a curva. Eu tava muito rápido. A curva que... A curva que eu nunca... A gente joga pra fora. Eu nunca passei naquela curva acelerando, já passei, mas nunca passei acelerando. Então, quer dizer, foi na lateral de minha, acabou a cissiminha. Foi até bom acontecer isso, pra mim, não tomar mais cuidado, depois eu vou pegar a moto agora, começar a ficar mais tranquilo. Então, rapaziada, eu peguei e tirei a mão, tava os 202, tirei a mão. Só que eu tava deitado, eu subi o corpo, na que eu subi, a curva fechou mais. Não dei conta que eu fazia a curva, passei reto, bati no guard de rei do outro lado da pista. A gente que a moto pegou no guard de rei, ela foi no guard de rei, mas uns 5 segundos seguindo no guard de rei, aí eu não sei se ele, a roda da frente, traseira, chicoteou no guard de rei ali. Eu sei que eu ganhei uns 300 mil mortais no alto, e já fiquei assim, já cai assim. Aí tava vindo um carro atrás, parou, era logo uma enfermeira. Aí ela me socorreu aí, queria também agradecer ela aí por tirar aquela assistência, que ela pegou uma almofadinha dela ali, colocou pra mim sentar, e ela prestou os primeiros socorros pra mim aí, isso 4 horas da manhã, que foi até sorte, achar um carro ali. É difícil 4 horas da manhã, com movimentação na pista, seria difícil, hein? Então, tipo assim, não foi culpa do carro, não foi culpa da curva, não foi culpa da moto, não foi culpa de ninguém, foi culpa minha mesmo, que eu fui cabaço e não tive a malícia ali de entrar na rua. Na verdade, me meti um louco, né? Emocionado. Eu fui emocionado, igual aquele cara compra a moto, emocionado, fui emocionado mesmo. Talvez fosse de dia, eu podia até ter tentado evitar esse acidente. Só que cansado, tava estressado com essa moto, rapaziada. Beleza, chegamos no outro dia, tudo ralado, o carlinho chegou, isso eu já mandei pro carlinho de novo, a gente vai lá voltando embora dos testes, passando acidente, tal, tal, tal. Abrindo o motor, rapaziada, trincou o pistão por baixo. Sabe, a gente passa o pino, entra a biela, entrava o pistão, quebrou o pistão por baixo, não tinha mais o que fazer, porque já era o segundo pistão, a gente já tinha entrado o pistão uma vez, porque o primeiro pistão, a gente teve que afundar as cavas, ele furou, a gente foi soldar aqui e acabou ovalizando o pistão, ele deformou, né, deformou o pistão, então perdendo o pistão, e o segundo pistão era aquele, então não tinha outro pistão pra correr, não tinha um kit pronto na hora pra montar, e só nós sabe o tanto que a moto tava boa, e eu acho que não ia dar pé pra ir, carlinho, na verdade, você escapou, cara. Eu falei pra ele lá, ele escapou, porque essa moto não tava andando. Tinha que ganhar, no mínimo, tinha que ganhar na 07. Tinha que ganhar na 07. Tinha que ganhar na 07, pra depois eu pôr e ganhar. É que eu falei pra ele, falei, Carlinho, se sua moto ganhar na 07, aí podia ter um pouco protótipo, mas se não ganhar na 07, nem adianta pôr um pouco nosso protótipo. Beleza, aí tocou no assunto da Ligia 400. A Ligia 400, rapaziada, eu fiz uma, nesse tempo, eu fiz uma chamada de vídeo, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp com o Bill e com o Carlinho. E o Bill, nessa chamada de vídeo, ele falou assim, ó, o Carlinho não vai acelerar com a Ligia 400, que é muita coisa, tal, não precisa da Ligia 400. Ué, muita gente, galera, muita gente perguntou, mas cadê a Ligia 400? Cadê a Ligia 400? Cadê a Ligia 400? A Ligia 400 tá no Paulinho, o Paulinho já terminou ela, só que a gente não foi buscar, por causa que o Henrique falou que ele não queria acelerar com a Ligia 400, ele queria acelerar com o motor de Twister, por causa que ele não foi buscar a moto. Era a maior vantagem acelerar com a Ligia 400? Era a maior vantagem. Só que aí o Paulinho falou, se eu for vir buscar a Ligia 400, eu monto a carenagem nela aqui pra você vir buscar ela, só que isso já era, tipo, de tarde, aí a gente ia chegar de noite, o Carlinho ia ter um monte de compromisso, eu falei, deixa quieto, que ele também não tava querendo acelerar com a Ligia 400, então deixa quieto. Beleza, a gente veio aqui fechurrasco, o Carlinho é um cara aí verdadeiro, um cara 100%, não deu o que falar dele, ele veio mesmo. E resumindo, na verdade o Paulinho tava falando aí, meio que, ah, o cara fez o cara andar aí um monte de... Não, o Carlinho andou, vou conhecer a oficina, deu um erro, beleza. Só que ele também não conseguiu correr no Bolo Loco 70, porque deu várias, deu várias, deu várias beolas na hora do Bolo Loco 70, é muita informação passada, é muita moto, deu beola na hora, então o Carlinho não conseguiu colocar a moto e ele também não foi com o Biro. É, não quis ir. Ele não foi com o Biro porque ele tinha que andar uns 320 km, depois ele tinha que andar até o Bolo Loco 70, então ele achou muito cansativo e não quis ir, e ele falou que tava um pouco com medo também do Biro, mas ele falou que tinha 1% de chance só de ganhar do Biro e resumindo então, rapaziada, é isso, aconteceu tudo isso, e já, igual eu falei com o Carlinho, já aconteceu esse acidente, ó, a moto quebrou, analisa bem, isso é, alguns pensam, outros não, a moto quebrou de noite, eu sofri acidente, na mesma hora, na mesma hora, na mesma hora quebrou e sofreu acidente, a gente já ficou desanimado, já o Neguinho desanimou, porque o Neguinho ficou comigo a noite inteira no hospital, o Neguinho ficou lá, o tempo inteiro, até o resgate chegar, o Neguinho foi comigo para o hospital, ele ficou comigo lá, então, o Neguinho já deu uma desanimada, ele que ia pilotar o protótipo, então, rapaziada, já era um sinal que não era para acelerar, então, tem gente que fala, mas ele tava a ver, eu creio que ele ia ter a ver, que podia, às vezes, lá no acelero, que pode ser coisa pior, e se o protótipo quebra na hora, no meio também, o Carlinho vai, exatamente, isso, vamos pôr, 220, 210 por hora, e se quebra, tem uma roda com o Neguinho em cima, tem tudo isso, rapaziada, e podia ser pior, graças a Deus, eu tô vivo, a moto, é bens materiais, a moto, lógico, vai ter uma torna de dinheiro, mas o dinheiro a gente trabalha, e arruma, entendeu, não tem problema, e o comentário também que eu vi, o Carlinho também comentou, que sentiu que não era pra correr, isso, o Carlinho falou, eu senti que não era pra correr, então, rapaziada, eu vou voltar lá fora, eles acham que tem obrigação, a gente trazer, é, racha, é, rapaziada, eu quero dar uma segurada, esse negócio de racha, evitar fazer isso daí, racha sim, posso trazer, mas daquele jeito que a gente faz, na chave do titoião, que é um negócio ali, que não tem risco, olha esse negócio de racha, de rodovia, de racha, não dá certo, rapaziada, não dá certo, é, imagina se eu tivesse morrido, nesse cidente, ou tivesse, perdido a perna, o braço, não andava pra mais, como tu ia fazer vítima? E eu, ia acabar o canal do Giro, ia ter mais, é, ia por causa de racha, depois eu andava, 4 horas da manhã, não é por causa da manhã, sem, sem ir pra casa, sem tomar banho, sem jantar, e eu fiquei, um dia inteiro sem tomar banho, porque, como eu ia tomar banho, depois que eu cheguei em casa, eu tô lá, não dá pra tomar banho, e outra coisa, eu vi um áudio de um cara, espalhando um grupo, o cara, tipo assim, falando mal, xingando, nós, que não, ele era, falou, porque quebrou, o cara falou assim, que não ia quebrar o moto, por querer, pra não correr de medo, nós deras, a parada ficou, quase lá deu sangue, ficou 4 horas da manhã, eu me estrupiei, a gente fez tudo possível, não deu, não deu, porque não era pra acontecer, não era pra ser, e é isso aí, tem alguma, no que você passar pra galera, que eu falei, é, rapaziada, esses dias, eu tava refletindo, é, os maiores, os maiores fãs, da Autogiro, são os haters, que que é o haters, né, é os fã, é os fãs revoltados, os caras não perdem um vídeo, os caras não se inscrevem no canal, e falam assim, não, não se inscreve no canal não, o cara não perde um vídeo, ele chega na casa dele, ele vai procurar lá no canal do Autogiro, você tem que voltar, pra comentar, pra fazer comentário, pra dar dislike, cara, esse é o nosso maior fã, esse é o fã revoltado, ele gosta tanto, mas ele não admite, ele não sabe, entendeu, é um bagulho louco, é uma coisa doida, e esses dias, o cara falando assim, pra mim, ele falasse pra mim, ah, eu vou me desinscrever no canal, só que o cara não perde um vídeo, mano, o cara não perde um vídeo, aí fica legal, porque fica assim, fica aquele canal com pouco inscrito, e com uma visualização absurda, isso mostra o engajamento, o canal que gera a maior monetização, porque o YouTube entende, puxa, um canal que tem tantos inscritos, dá a mesma visualização, que um canal que tem 15 milhões, é, né, porque, porque o conteúdo é top, você entendeu, é porque o engajamento, é isso aí, é isso que acontece, pra nós, não faz o par de nada, pelo contrário, isso aí ajuda, isso aí ajuda, isso aí ajuda o autogiro, ajuda, é, porque quando a gente tava pequenininha, assim, os caras não ligavam, agora a gente foi o autobras, agora, quando o caracol começou a crescer, a oficina começou a crescer, as pessoas falam assim, eu faço igual aquele cara lá, porque ele tem resultado, e eu não tenho resultado, tipo assim, esses fãs aí revoltados, eles acham que tem obrigação, de montar uma moto inquebrada, e uma moto que vai ficar tirando racha, e ganhar, morrer, o mundo, rapaziada, eu tô querendo parar, eu quero sair mais rápido, esse negócio de racha, e agora, tá as motos do Bololô parada, como que eu vou montar minha moto agora, como que eu vou montar a moto, isso daqui, depois é mais de um mês, pra mim tá montando de mod, entendeu, tudo que eu tava querendo trazer, um vídeo de racha pra vocês, e tem cara que é ingrato ainda, que quer julgar, é que o termo que eu coloquei era o Bololô, Bololô tá parado, né Henrique, fala o bom do Bololô, tá parado, porque eu não tive tempo, a gente não teve tempo nem de mexer naquela moto, o protótipo aí, que vocês viram aí, 470, você não teve tempo de mexer nele, o Chiquinho tá, tem os trampos dele lá, então eu não teve tempo de dar uma atenção legal na moto, eu já mandei a moto pra ele, porque eu não tive tempo, a moto minha ali, eu vou montar ela, porque é a moto minha pessoal, então eu não quero deixar ninguém pôr a mão, que ali é coisa minha, eu quero eu montar, só que eu não tenho esse tempo, agora muito menos. é uma coisa que eu queria que vocês entendessem, rapaziada, falaram assim, ah, vocês teve tanto tempo aí e tal, na verdade, sim, a gente teve esse tempo, só que a gente não tem funcionário, não tem colaborador pra ajudar, pra fazer isso aí, né, hoje, todos os funcionários aqui, faz hora extra, 100%, pra atender o site, e pra atender o mercado livre, hoje a gente não tem mais mecânico, a gente não consegue mais pegar na moto de rua, por quê? Porque pra atender o mercado livre, e pra atender o site, a demanda é muito grande, a gente não vem se produzir, entendeu? Os nossos kits, graças a Deus, saem demais, é muito vendido, o pessoal vê o custo-benefício, desses kits da importação, que a gente trouxe, eu consegui colocar esse benefício lá, de colocar um custo legal, um preço acessível, o pessoal vai lá, o kit é bom, tem uma qualidade bacana, com um preço justo, então, tipo assim, todo dia, o que eu fabrico hoje, é, é, o que eu fabrico é menor do que eu tô vendendo, então, assim, é, todos os dias, o pessoal fica aqui até 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, você é doido, pra poder atender o pessoal, que tá comprando os nossos kits, o pessoal que tá, pô, querendo um produto ali, da, 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 da Autogiro, e a gente não tem uma mão de obra qualificada, pra gente poder colocar aqui, de um dia pra noite, começar a já produzir mais, pra começar a fazer um conteúdo diferente, o Cauê não consegue sair da linha da produção, o Neguinho não consegue sair da máquina, a gente vai ter que contratar mais gente pro ano que vem, a gente acabou de contratar duas pessoas esse mês, mês que vem, eu vou contratar mais duas pessoas, pra começar a acessar um pouco de cifra. Querendo ou não, hoje a gente tá em 16 funcionários, 16 funcionários, 16 funcionários trabalhando só pro Mercado Livre, entendeu? Só pro Mercado Livre, tem uma ideia, e, tipo, hoje eu sou só, eu praticamente tô sozinho no YouTube, buscando conteúdo, é, tem o Vitinho aqui, que ele trabalha com a NGV, e ele tá dando uma força ali na hora de editar os vídeos, então é eu e ele que, é, edito os vídeos, e agora eu, desse jeito, vai ser mais difícil trazer conteúdo pra vocês, como que eu vou ficar com a enviar conteúdo? Eu não consigo nem andar, não vou ficar indo gravar, pôr a mão na massa, então não dá, rapazé, tá? Fica, então vai ter, essa semana aí vai ser muito difícil soltar conteúdo todos os dias, já tô avisando, pra não contar com conteúdo todos os dias, mas vou fazer o máximo possível, só isso, já pônei, motor do Riva, hum, é mesmo, motor do Riva, a gente vai tá buscando ele quarta-feira, o motor do já chegou lá em São Paulo, tá lá, tá lá em Guarulhos, numa retícula do amigo nosso, é, como que o caminhoneiro, foi lá pra São Paulo, era o trajeto mais perto, mais próximo de a gente, lá em Guarulhos, o motor tá lá, quarta-feira, eu vou estar viajando pra São Paulo, e vou tá buscando o motor, então creio que semana que vem vai ter conteúdo já do motor do Riva, aí é que o Cauê, e aí Cauê, vai dar conta de fazer funcionar? Ô, vai dar um jeito, mas aí se vira, né? Deixa comigo, eu nem segurar a câmera consigo, mano, alguém vai ter que ficar filmando pra mim, tá foda, como que você tá limpando a bunda? Mano, eu falei isso com os caras hoje, rapaziada, olha aqui, depois disso daqui, eu descobri um desafio na minha vida, que é limpar a bunda com a mão esquerda, é embaçado não é? Nunca tem que ter que limpar a bunda com a mão esquerda, pra que eu vou limpar a bunda com a mão esquerda? Se puxar pra trás, faça as costas, faça as costas, você suja aquela mão, você vai limpar, você suja, mas então, ó, cagou, tem que tomar banho, não tá pra limpar a bunda com a mão esquerda, ou tem que aprender, tem que treinar, é o maior desafio que tá sendo, tomar banho, com as raladas, e limpar a bunda, cada vez que você limpar a bunda, você tem que tomar banho, tá foda, rapaziada, então vai ter esse motor do Riva, que eu já tava buscando o motor, e acho que talvez semana mesmo, já vamos fazer, porque isso é importante pra ele, a gente vai fazer um bate e volta, vai, talvez vou viajar pra quinta ou sexta, já tem vídeo falando do motor aí, não vou fazer fazer alguma coisa, já tem vídeo aí, e é isso aí, é pessoal, o site, o site da Autogiro, é, a gente, fez umas atualizações lá, agora, já tá dando certinho, o site tá rodando 100%, né, lembrando que tudo no site, é bem mais barato que no Mercado Livre, tá gente, dizendo por causa das taxas, no Mercado Livre, a gente tem que pagar a taxa pra ele, e no site, eu já consigo tirar esse valor das taxas, então, exemplo, o comando que é 250, no Mercado Livre, no site, você vai pagar 160, 170, é bem mais barato, chega aí, tem 30, até 40 por cento, como tá o outro site, tá pra frente de graça, também, ou não, não, no site, tem que contar o frete, mas mesmo assim, será barato, será barato, mesmo assim, será mais barato, né, e lembrando, o site é www.autogiromoto, sem o S, autogiromoto.com, é isso aí, rapaziada, e rapaziada que é membro, já tem vídeo novo lá, com os membros, clica na aba comunidade, sempre que você, clicar na aba comunidade lá, pra verificar lá, quando tiver vídeo novo lá, o membro que a gente vai estar postando novidade aí. É, quando eu comprei a moto, eu fiz um vídeo, só pros membros, isso, e esse vídeo tá lá, então, pra quem é membro, acho que já deve ter visto o vídeo, mas pra quem não viu, só ir na aba de comunidade aí, então é isso, rapaziada, me prazer ver uma notícia aí, porque tem bastante gente que me mandou mensagem, eu queria agradecer a galera também, tem bastante gente apoiando, dando uma força pra mim aí, bastante gente que me mandou mensagem, quando estamos precisando de ajuda, e tal, é, bastante gente aí, andando assim, importando, então, é legal, de ver, bonito de ver, agora, o que esperar, rapaziada, então, não foi nada grave, vou tentar fazer alguns conteúdos aí, do meu jeito, é, mas se fosse pior, vocês iam ficar sem conteúdo, e talvez, iam ficar até sem o canal. Eu tive uma ideia, hum, a Ninja 400 está pronta, está pronta, a gente vai finalizar, o protótipo, vamos fazer um vídeo, do protótipo, o versus a Ninja 400, ah, a Ninja 400 vai, vai, vai que vai, mas, só pra não ver a diferença, como o pistão quebrou, rapaziada, o que a gente vai fazer, eu vou ligar na Romaco, vou ligar hoje, se der tempo, eu ligo hoje ainda, na Romaco ou amanhã, e vou mandar fazer um pistão, daqui lá, sem tempo que tava, vou mandar fazer um pistão, bem mais reforçado, um pistão bem mais top, aí a gente faz a Ninja 400, versus, versus o protótipo, mas a gente fez um desafio também, lá no canal, a gente vai lá em Goiânia, vai, vai, depois que a gente for lá em Goiânia, e acelerar aí, a gente vai abordar essa missão, não vai ter mais racha na rodovia, se tiver racha, vai ser ou em autódromo, ou, no editoriano, assim, curta distância, esse negócio de, de rodovia aí, e dar 200, 300, 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200, ficar sem autogênico, beleza? Então, até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí